Ter o Estado como patrão. Hoje este é o projeto de vida de milhares de brasileiros. Só nos cursinhos a expectativa é que existam 300 mil candidatos. Gente que fica no prejuízo cada vez que o exame é fraudado. Não é à toa que a polícia e até o Congresso Nacional tem fechado o cerco à máfia dos concursos. Eles estudam muito, investem tempo e dinheiro. Tudo para tentar garantir uma vaga no serviço público. O sonho dessa turma e de milhares de brasileiros é passar no concurso. A explicação para tanto esforço é quase sempre a mesma. Estabilidade, remuneração e atuar na área que eu gosto. Todo mundo pensa igual, acredito, que é estabilidade, né? Com certeza segurança, estabilidade. Um bom salário de uma boa remuneração, né? Salário inicial? Inicial é na faixa de 13 mil reais. É uma ótima remuneração. E é mesmo, em busca de bons salários e estabilidade, os candidatos enfrentam uma verdadeira maratona de estudos e provas. Rodrigo estudou muito. Comprou livros, apostilas e fez cursinho. Tudo para se tornar jornalista na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Ele conta que ao conferir o gabarito, teve a certeza que seria classificado em primeiro lugar. Mas o sonho foi por água abaixo. É que por causa de uma fraude, a prova foi anulada. Com isso, eu tive de fazer outra prova. Na primeira prova, por uma sondagem extraoficial, de todo mundo conversando entre si, eu tinha ficado em primeiro lugar. E como eram duas vagas, eu entraria. Na segunda prova, eu fiquei em quarto lugar. E aí não entrei. Além de tempo, o jornalista perdeu um salário de cerca de 5 mil reais. Eu fiquei muito triste, muito processo, muito chateado. Rodrigo foi mais uma vítima dos fraudadores de concurso. Um problema cada vez mais frequente no país. Em junho deste ano, a Polícia Federal descobriu uma quadrilha que agia no Rio de Janeiro e na Grande São Paulo. Foram apreendidos cadernos de provas, gabaritos, redações e dólares. As investigações mostraram que o grupo cometia esse tipo de crime há pelo menos 16 anos. Concursos da Receita e da Polícia Federal e o exame da Ordem dos Advogados do Brasil foram fraudados. Segundo a polícia, pelo menos 120 candidatos compraram as respostas. Doze pessoas foram presas. Na maioria dos casos, se desviava o caderno de questões da prova do local onde ele ficava armazenado. Esse caderno de questões era passado por outros membros, do membro da organização criminosa que obtinha esse caderno de questões e repassava os professores contratados por ele que corrigiam as questões e repassava essas respostas aos candidatos. Uma fraude dessa natureza causa um prejuízo. O primeiro prejuízo é o prejuízo de ordem emocional. As pessoas se dedicaram àquele exame, fizeram o exame e o exame foi anulado por conta de fraude. E o segundo prejuízo é um prejuízo material, obviamente. A ordem pode ter prejuízo, como também a entidade que a ordem contrata pode ter o prejuízo. A polícia sabe que as fraudes acontecem de várias formas e a tecnologia tem ajudado os criminosos. Em alguns casos, eles chegam a contratar professores e usam o ponto eletrônico para transmitir as respostas para os candidatos. Dependendo do concurso, o gabarito chegava a custar até 150 mil dólares. Mas, assim como os fraudadores, a polícia também tem se aprimorado. Um software foi desenvolvido para descobrir os golpes. Qualquer concurso público, vestibular ou exame que tenha pelo menos uma fase objetiva, questões ou certo ou errado, ou A, B, C, D, E, ele pode ser auditado por esse sistema, que compara os gabaritos de todos os candidatos em busca de padrões, cruza também ligações telefônicas e vários outros dados. Ele aponta com precisão o candidato que fraudou. E a ligação do candidato com o membro da organização criminosa. O cerco aos criminosos também está se fechando na esfera administrativa. O Congresso Nacional já analisa um projeto de lei que altera o Código Penal e prevê punição rigorosa para casos como o da cola eletrônica. Essa questão do ponto eletrônico, ela está em aberto na legislação. E esse projeto de lei, ele vai justamente fechar essa porta que se encontra aberta e que gera impunidade. Então, a importância desse projeto é justamente esse, ela blindar e contemplar todas as situações que se traduzem em fraudes, em concursos, em vestibulares, em exames de certificação. A intenção é deixar claro que se trata de um crime. Caso a proposta seja aprovada, fraudar concurso público pode dar de dois a oito anos de cadeia. Para quem sonha com um futuro promissor, a dica é esquecer o jeitinho de estudar. Ninguém passa em concurso por sorte. Apesar de ser múltipla escolha, é impossível uma pessoa passar por sorte. Sem estudo não adianta. Querer ir de esperto. Pode até acontecer. Se acontecer e conseguir passar, joga no megacena que vai ganhar. Dá acumulada. Apesar de ser múltipla escolha, joga no megacena que vai ganhar. Apesar de ser múltipla escolha, joga no megacena que vai ganhar. Apesar de ser múltipla escolha, joga no megacena que vai ganhar. Apesar de ser múltipla escolha, joga no megacena que vai ganhar.